é bom pessoal uma das grandes fontes de propagação de vírus são os e-mails ao receber um e-mail eu tô utilizando aqui o Gmail do Google que é o mais utilizado né na versão web evite sempre quando você tá lendo o seu e-mail você vai descendo aqui para baixo você vê anexos PDF arquivos que enviam junto com o e-mail tanto que o Gmail dá uma visa cuidado com o anexo e não é preciso verificar não é possível verificar a presença de conteúdo malicioso não faça download se você não conhecer o remetente ou não tiver certeza de que esse e-mail foi enviado por ele isso aqui evita ao máximo pessoal se possível nunca faça download de nenhum tipo de anexo os anexos são os arquivos aqui no Gmail que ficou aqui embaixo do conteúdo do e-mail para você baixar geralmente no corpo do e-mail ele vai pedir para que você baixe o anexo que ele tá te enviando evite ao máximo a não ser nesse caso aqui é um anexo de confiança porque o anexo da Vivo da operadora aqui de internet que ele chega regularmente para gente então eu faço aqui porque eu conheço o remetente eu sei quem tá mandando agora se eu recebo um e-mail aleatório do nada pedindo para que eu baixe um anexo eu não baixo porque ele é uma grande grande fonte de propagação de vírus ele pode estar disfarçado aqui e ao invés de um PDF pode até ser um PDF mas pode também trazer um vírus junto com ele ok toma muito muito cuidado com anexos de e-mail